Jogando sozinho ou com o seu time, estamos desde 2020 online com mais de 2 mil jogadores. Junte-se a nós agora mesmo e construa a sua jornada. Jogando sozinho ou com mais de 2 mil jogadores, estamos aqui ao vivo no servidor novo aqui do Global que abriu aqui no dia 23 de agosto, estamos aqui em Tonabra, primeiro dia pegamos o level 37, treinamos o boneco, ml 65 aqui, mais um com esse arma aqui, beleza rapaziada? E a parada aqui é o seguinte, eu vou mostrar uma hunt pra vocês aqui, eu cheguei nessa hunt aqui no level 20, cheguei no level 20, eu pei level 37 só aqui, então essa hunt, pelo que eu vi, eu consegui upar level 20 aqui nela aqui rapaziada, porque eu sou pro player né, então não é todo mundo que é pro player não tiver, tem muita gente aí que não tem uma jogabilidade tão avançada assim, eu não tô querendo me achar nem nada, só tô querendo ajudar mano, a realidade é essa. um pouco mais tarde cara eu acho que compensa antes que usar o tanivu, ó nasceu o bicho, olha nasceu, acho que compensa usar só o tanivu, procura mais, gasta menos, vai pegar uma velocidade mais rápida que a do bicho eita fudeu, nossa fudeu, ah não, tá certo essa, tá bom, tá bom, da porta eu joguei antes mesmo e agora fudeu, agora fudeu, aqui rapaziada, porque eu sou pro player né, então não é todo mundo que é pro player não tiver, tem muita gente aí que não tem uma jogabilidade tão avançada assim, eu não tô querendo me achar nem nada eu tô querendo até, eu tô fazendo cara gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no free fire ou então aquela ski no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro rei dos coins acesse agora, link na descrição jogue agora a nova temporada enfrente bosses diários obtenha o pergaminho dos bosses conclua bestiário e missões quests instanciadas entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro venha fazer parte do happy not server neste dia 19 de agosto um novo conceito de global custom na versão mais atualizada do tibia com wheel of destiny, sanguine quest e muito mais benefícios exclusivos para vips temos multi protocolo garantindo a versão 13.20 OTC e Android crie sua conta agora e garanta 3 dias de vip grátis mais de converta nossa mano é bom demais esse mexe converta é bom demais meu Deus meu Deus meu Deus morri meu Deus morri me matei me matei me matei me matei não caralho bugou o cérebro mano usei nem eu sei que eu fys bugou o cérebro mano quase correto entregar e o O otário. Eu mato esse cara! Solado por um nível 15. E ainda dropou backpacks. Ai, que maldade, cara. Isso você faz. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Me derrubaram aqui! Nossa, mano. Foi HS. Misericórdia. O Marks, um exemplo. Cada coin tá 700 de EP. Dá um exemplo. A avalanche é 12 coins. Faz 12 vezes 700. E divide pela quantidade de runa que vem. Eu fico... De 12 vezes 700, dá 8K e 500. Ai, pô. Morreu. Morrei também. Que merda. Morrei, hein. Morrei, hein. Pegou, hein? Como? Vem, vem pegou. Ele ia morrer. Meu Deus. Esse cara já tá hunted, tá? Não joga mais de servidor. Esse cara aqui, ó. Tá brincando com o perigo. Vem, vem pegar o loot. Agora tu corre. Agora tu corre. Agora tu corre. Agora tu corre, pô. Agora tu corre, pô. Marinho, meu teclado tá quebrando. Toma. Fora da tela com o estilo. No último SQM, viu? Tomou o pirocão no último SQM, pô. Vem, vem pegar o loot, vem. Vem pegar o loot. É que eu mato com o estilo. E tu tá olhando o quê? E aí, bigodezera, cara. Se tu pegou meu loot, bigodezera. Caramba. Tu viu, Jorim? Tu viu? Com certeza. Corrido. Hã? Eu morri, morri. Hã? E eu deixei um MW. Quebraram a MW, será? Não sei. Precisa de ajuda aí, gente. Jogou, né? Caranapote não saiu, cara. Que merda, hein? Sabia não? Morri. Cai não, cara. Morri mesmo. Detalhe que eu tava 7x7. E já foi quantas mortes? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Porra, tudo isso? Caralho, cozinhe. Caralho, cozinhe. Caralho, cozinhe. Caralho, cozinhe. Yes, yes Wally, yes Wally Olha o item ali cara, meu Deus Ah mano, vou se f*** ver Eu não quero ver Eu não quero ver Eu não quero ver Ah, o clube velho Se f*** velho Fala viado, eu não sei Offer Oh 3, 2 Ah Vai tomar no c*** Sanguine Blade Ah Calistão Mas a noite acho que a estamina volta Eu to aumento nessa pegada Tô sem estamina ainda velho Mas a noite acho que a estamina volta E aí 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 O cara que tá de mar procurando Só lendo Só lendo Se fudeu Não, ele vai morrer sozinho ali, tá? Olá, 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 olá Falaram que não foi só lá Eu cliquei a CD na hora certa ali, mano Mano, eu não vou correr de live 60 Porque eu sei que eu vou morrer, velho Ele correu de live 70 ali Porque ele é louco, mano Porque ele não dá pra correr Chiba, a Blackjack Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muito as Chiba coins Sistema de Crash Game Não deixe o gradão te pegar Incluindo o sistema de Blackjack Roleta, Gol Game E muito mais Conheça também Sportbet Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse chibablackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal Pessoal, deixe o like sempre É muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos Tá bom, gente? E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau.